Com a chegada do ano novo no Japão e a batalha de Kaido e Luffy se afunilando cada vez mais, o hype para o Gear 5 cresce a cada capítulo. Mas fica a grande questão. Qual forma o Luffy vai assumir nessa nova marcha? A forma do tigre, na qual leva até mesmo um ano no Japão e toda a lenda envolvendo o tigre e o dragão? Ou a forma do macaco que Luffy tanto carrega em seu nome? Eu sou o Luffy, aqui é o Luffy e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui para mais um Professor de Orrado, nosso quadro de perguntas e respostas, na qual você manda lá no Instagram. É só me seguir, arroba LPE Geek Brasil. E aí eu mando uma arte lá para vocês mandarem as suas perguntas sobre One Piece. Eu acho que o One Piece a gente ainda não começou a fazer lá no Instagram, acho que está só na comunidade aqui no YouTube. Mas já me segue por lá porque em breve a gente vai começar a divulgar as novas artes por lá para você mandar as perguntas de One Piece. E também, chega no seu like, se inscreve aqui no canal para a gente chegar na nossa meta de 100 mil inscritos e compartilha esse vídeo porque tem muita coisa para a gente conversar sobre One Piece. O André Vip traz uma pergunta bem interessante aqui sobre o Bepo. Fala LPE, seguinte, Bepo Sulong, por ser braço direito do Lau, vai ser nível Yunuarashi, também Sulong, ou é perdi demais do Ursão? Professor de Ohara47. Cara, André, você acredita que você leu minha mente, cara? Porque eu estava pensando nisso esses dias, né? O Bepo é o único que não apareceu usando a forma Sulong ainda. Todos os minks, basicamente, a maioria ali já está usando Sulong disparado e o Bepo ainda não usou. E eu gostaria muito de ver ele utilizando porque o Lau tem carregado o grupo do coração praticamente nas costas, né? Não tem ninguém ali junto com ele que consiga bater contra os inimigos. Seria legal ver o Bepo em sua evolução, usando a forma Sulong, né? Mas o Oda ainda não utilizou isso. E o Bepo, ele é tão colocado como personagens secundários, né? Não que os outros personagens tenham um hype menor, mas ele é tão colocado como personagens secundários, até mesmo personagens de terceira camada, quarta camada, de que até eu esqueço que ele é ali um minx. Que ele é o mink, né? E ele tem essa capacidade de se transformar ali no modo Sulong. Então eu gostaria muito de ver ele transformado ali com uma lua cheia e ao mesmo tempo transformado ali no nível de Yonarashi, pelo menos, né? Claro que não vai chegar agora porque o Yonarashi está ali há muito tempo usando essa forma e ao mesmo tempo treinou com o Oden e eu queria muito ver o que o Bepo tem a capacidade de fazer ali nessa transformação. O filho do LP traz uma pergunta que conecta Lau e Kid com o Big Man. LP, o que você acha que o Kid e Lau vão fazer para lidar com a Big Man? Ou vai aparecer alguém para ajudá-los? Professor de Ohara 47. Cara, eu acredito que nem um e nem outro. A gente sabe que a ilha de Onigashima está caindo, a ilha ali está indo em direção ao Wano e essa ilha tem que ir para algum lugar. Eu acredito que a queda da ilha vai impedir com que essa batalha seja finalizada. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos e tanto nos Twitters aí da vida quando as pessoas questionam sobre o Lau e o Kid derrotarem a Big Man eu acho que vai rolar ali uma questão da personagem, da Imperatriz ser enviada para outro lugar com o impacto que a ilha vai causar ao cair em algum lugar. Se vai ser no oceano, se vai ser em outro lugar, se vai ser em uma outra dimensão, sei lá. Mas o que eu sei é o que é da Big Man está guardado ali para Elbaf. As decisões, as coisas, o passado dela precisa ser resolvido na ilha em Elbaf. Ela precisa ser a antagonista ali dessa saga e a forma como o Luffy vai chegar até lá. Como ele pode ser perseguido e até mesmo toda essa ligação da tripulação da Big Man ser utilizada naquele lugar, ser colocada ali naquela dimensão para poder ser essa a fundamentação do Luffy derrotar ali a personagem. Eu não gostaria que o Kaido fosse derrotado junto com a Big Man na mesma saga e nem que o Kid e o Lau conseguisse derrotar ali a Big Man. Talvez nos jornais possam aparecer que Kid e Lau derrotaram ali a Big Man mas que ela não seja vencida de uma vez e que ela volte a aparecer em Elbaf para que o Luffy consiga derrotar ela de uma vez por todas. O Blue Hell traz uma pergunta aqui que conecta tanto o Sunny quanto também o Frank. LP, qual nome você acha que teria o Sunny Go caso o Frank tivesse escolhido o nome? Professor de Ohara 47. Cara, seria algo como um leão? Eu acho que vou colocar em português porque meu inglês não é muito forte. Seria algo como leão, super leão do sol. Eu acho que seria tipo, super lion sun, alguma coisa assim. Eu acho que seria bem a cara do Frank colocar esse nome ali para o Sunny. Tem uma carinha de um leão ali. Teríamos também ali um super, como o próprio Frank sempre coloca em todas as coisas, em todos os nomes dele e ao mesmo tempo ali temos um sol, né? É um leão meio que focado ali em um sol. Então teríamos essa ligação de que seria um super leão do sol, ou super lion sun, super sun lion. Agora eu não lembro como que é a formação em inglês, mas eu acho que seria mais ou menos esse o nome que o Frank daria para o barco dos Mugiwaras. O David Oliver traz uma pergunta aqui para a gente começar a teorizar um pouco sobre a debandada dos Mugiwaras no fim de One Piece. LP, na sua opinião, você acha que depois que o Luffy se tornar o rei dos piratas e todos do bando conquistaram seus sonhos, o bando do chapéu de palha vai ser desfeito? E cada um vai viver uma nova aventura sozinho? Ou eles vão continuar juntos buscando conquistar cada vez mais o mar? Professor Johara47. Eu acho muito difícil prever isso porque eu não acredito que o Oda vai focar no final ali de One Piece. One Piece já é muito longo, né? É uma história muito grande, não que eu reclame disso, né? Porque a gente sabe que a gente é recompensado a cada semana por cada capítulo, por cada situação. Eu espero muito que o Oda possa viver muito tempo de vida, mas ao mesmo tempo que ele consiga trabalhar para poder usufruir, poder ver o mundo, né? Não só ficar ali como mangaka, criando histórias, mas conhecer outros lugares, conhecer outras jornadas. E aí, eu acredito que o próprio Oda vai finalizar a história mesmo, mostrando o futuro, né? O que aconteceu, mas eles não vão seguir a sua jornada sendo piratas, não. Acho que eles vão seguir ali, basicamente, como foi a tripulação do Roger. Depois de um tempo, todos vão se aposentar, né? Pelo menos os mais sensatos se aposentaram e começaram a viver as suas vidas em suas respectivas áreas, né? A gente teve o Ray Leaf, a gente teve outros demais personagens do grupo ali do Roger. Então, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa. Cada um no seu canto, vivendo a sua vida da forma como eles devem querer. E aí que entra nesse quesito de que ainda vai ser um pouco mais diferente do que a tripulação do Roger. Já que a tripulação do Luffy tem a capacidade de mudar o mundo. O Caio Eduardo Vacari acaba trazendo uma pergunta sobre as consequências de uma derrota do Kaido. LP, na sua opinião, a derrota de Kaido para o Luffy pode fazer o governo mundial ver o Luffy e seu bando como uma verdadeira ameaça para seus planos já ainda estarem no controle do mundo? Professor Johara, 47. Ver como uma ameaça? Já vê. Porque o Luffy está na mão de ensamar, né? O Luffy ali, o cartaz de recompensa do Luffy está na mão de ensamar. Então, já é uma ameaça para o governo mundial. Agora, se o Luffy vencer o Kaido, não se torna só uma ameaça, mas vai marcar o personagem realmente para ser perseguido onde ele for. Literalmente, vai começar a acontecer com o Luffy a mesma coisa que aconteceu com o Roger depois de ter voltado ali de Love Tale. Então, todas essas questões ali que vão ser colocadas no Luffy vai ser basicamente que o personagem vai ter um alvo em suas costas. Total, né? Tanto pelo governo mundial, quanto também para a marinha e também os demais piratas que vão estar perseguindo ele para pegar a sua recompensa, para tentar capturar ele ali e entregar para a marinha. E aí, basicamente, o que a gente consegue ver é que o Luffy está lutando contra o Kaido e quem ganhar essa batalha vai liderar ali uma revolução contra o governo mundial. E o João Paulo traz a pergunta que leva ao título desse vídeo. Pai do filho do LP, você acha que o Luffy usará uma técnica nova tipo o Gear 5 ou outra forma do Gear 4 contra o Kaido? Se sim, como seria essa nova forma? Professor Johara47. Bom, muitas pessoas têm falado ali sobre a forma do Tiger Man, que remete muito à lenda ali do tigre e o dragão. Muitas pessoas realmente acharam ali de que a Yamato teria a capacidade, teria a fruta do tigre, já que o Kaido seria ali o dragão e o Yamato seria o tigre. Mas não rolou. A própria fruta da Yamato é outra espécie, é outro ser. E o Luffy agora pode ter a forma do Tiger Man. A gente tem ali o ano do tigre ali no Japão, né? Já tem todo mundo levantando uma teoria ou coisa do tipo sobre o ano do tigre, o Luffy usar ali o Tiger Man pra bater de frente contra o Kaido. Só que tem uma outra figura, uma outra imagem que pelo menos só eu tô vendo que tô apostando nisso. E eu acho que eu vou dar de cara com a parede, a não ser que isso seja algo que realmente o Oda queira quebrar realmente as expectativas dos fãs de One Piece, que é o Monken Man. Eu acredito também que a figura do macaco ali na mitologia japonesa também é muito forte. A gente tem ali um dragão, temos também a figura do Goku. Então todas essas ligações com o Son Goku é algo especial, tanto para o Oda quanto também para aqueles que cresceram assistindo Dragon Ball. E o Luffy carregar o nome Monken de Luffy representa claramente essa ligação de que talvez o Luffy tenha essa figura intrínseca em si sobre ter a ligação com o Rei Macaco. Sobre essa pessoa feliz, sobre essa pessoa sorridente que sempre está seguindo em frente. E essa figura Luffy remete muito às lendas do Rei Macaco ligados à China e que também tem muitas ligações com o país de One. Então o que vai acontecer daqui para frente nós não sabemos. Mas eu estou apostando muito entre a forma Tiger Man para focar ali na lenda entre o tigre e o dragão ou para focar realmente sobre a forma Monken Man do Luffy para enfatizar sobre ainda mais essa questão da família Monken.